Esse daí é um combo que um inscrito pediu para estar trazendo para o canal, utilizando a Gravity Game, o God 1 e a Portal. Mas aí eu percebi que dá de melhorar muito ele usando o .in e fruta, que no caso seria usando a Ice, pois assim você tem um pouco mais de stun, não usando só o Z da Portal e o Z da Bengala Gravitacional. E também trocando a sua guitarra pelo rifle ácido, pois se você tiver a estrelinha nas suas espadas, na sua arma, você pode acabar colocando um encantamento e se tiver aquele encantamento que dá ponto em gun ou espada, mesmo assim você tiver ponto é melhor ainda, mas o combo fica assim. Bom, eu não sei se quando dar clique na pessoa ela fica stunada após eu dar o X e o Z da Ice, mas se você achar que a pessoa vai escapar, você pode usar só o V e o C mesmo da Ice e depois o clique, aí combate com o God 1, mas ele vai do seu critério. Eu acho melhor desse jeito, mas a gente vai estar testando em serviço do público e caçando um batizinho com esse combo. Eu não sei se esse combo é tão bom quanto as pessoas dizem quanto é, mas de preferencial seria você usar mesmo a Cyborg, porque ela acaba dando um pouco mais de dano, então seria mais hit kill usando ela, mas aí vai do seu critério. O combo é esse, não é tão difícil de acertar, mas também não é tão fácil, pois você acaba usando o rifle ácido e acertar o clique às vezes pode ser um pouco mais difícil para quem joga uma baile, mas acredito que seja o combo ao menos para se iniciar no PVP. E é isso, vamos já procurar um servidor público para a gente procurar uma treitinha e já volto. Entrei em um servidor aqui, mas aparentemente não tem ninguém caçando bounty, só tem umas pessoas que estão em nível baixo. Saiu um cara ali, mas acho que ele é nível 1577, então não tem muito o que fazer com ele. Melhor deixar ele farmando. Eu pedi PVP em alguns servidores, mas acabou que muitas pessoas não aceitaram. Tem um Budi aqui, eu vou acabar testando nele mesmo. Esse vídeo eu não vou ficar pedindo tanto. Ah, ele tá sem pouca vida, então não vai adiantar de nada. Só se eu... Só se eu fazer o seguinte... Acabei pegando o bounty do Budi aqui. Não era para ter feito isso, mas pelo menos é um bounty a mais para a conta. Bom, o que eu quero mesmo é estar testando esse combo na prática no PVP. Eu não sei se ele é bom em guerra, mas acredito que não. Ele não seja um combo que seja para ser usado com muita pessoa, pois... Após você jogar o V, você tem que jogar o C. Então, se alguém acabar jogando um ataque e tu te atrapalhando, você não vai conseguir terminar de combar a pessoa, mas... Pode ser que você consiga alguma coisa. Bom, já que não tem ninguém nesse servidor aqui, eu vou acabar procurando outro servidor para ver se eu acho um... Para ver se eu acho um PVPzinho. Entrou um cara aqui de 30 milhão, eu acho. 23. Vamos ver se ele vai aceitar aí PVP. É esse cara aqui? É o Magiezinho? Magiezinho? Com a Dona Florinda? Vamos ver se ele vai ter PVP. PVPas? PVPas? Ele está usando o Buda. Eu não sei se ele vai usar Buda para PVP, mas acredito que não. Vamos ver se ele aceita. Não, ele não aceitou. Então, vamos procurar outro servidor e é isso. Acabei entrando no servidor aqui porque aquele lá parecia um pouco lagado. Parece que está rolando uma guerra aqui. Vamos dar uma intrometida aqui. Acho que esses daqui também são de marinha, então vai ser um pouco complicado ficar atirando PVP de marinha com essa build, mas... Eu não quero ficar me arriscando muito em pirata para acabar perdendo o bounty à tua, pois... Droga com essa build, eu praticamente pedi para eu morrer, mas não tem muito o que fazer. Parece que ninguém mais vai querer PVP aqui. Eu acho que aqueles caras só estavam fazendo alguma coisa de mim. Olha, a geladeira pediu PVP. Vamos ver se ele aceita. Se ele aceita assim. Cadê? Quem é a geladeira aqui? A geladeira está aqui? PVP. Ah, o Zara de Dog? Ah, será que essa build aqui é boa contra o Zara de Dog? Enquanto o Zara de Kitsune atirou um PVP... Ah, mano. Deve chegar alguém para atrapalhar já, velho. Acabou de começar o PVP. Ele não tem a Dog despertada? Mas eu consigo fazer isso aqui. Esse build está um pouco lagado, velho. Ah, não. Eu estou usando a espada no 4. Vocês são muito acostumados a usar geralmente a espada no 3, né? Comenta aí se vocês usam muito isso. Como sempre, eu sempre fui acostumado a jogar PVP. Desde que eu comecei a jogar PVP, eu sempre usei a espada no 4, então... Mano, já chegou mais um para atrapalhar. Aí, mano... Esse que é o problema de... De coisa, sabe? De tirar PVP em marinha, velho. Por causa que pode chegar alguém para passar aquilo. Não tem muito o que você fazer, velho. Acabei entrando em outro servidor aqui. Eu acho que os caras estão fazendo 2 e 1, mas acredito que não. Tem um Dragon aqui, spamando no 2. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisinha aqui. Ah, o Dragon atrapalhou. Não, 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 não. Mano, esse é o traco da Dragon. É bonitinho, só que é fio, né, velho? Toma. Eu não tinha matado aquele Ice, não? Ele já voltou. Acho que ele está tentando me congelar. Toma. Consegui pegar ele. Nós dois congelamos ao mesmo tempo. Ixi, morri. Não, ele errou. Vou ver se eu puxar ele. Caraca, errei tudo aqui, velho. Não sei o que eu fiz aqui, hein. Ele está sem a Ice despertada, então... Acaba sendo um pouco mais lento dele... Ele fazer isso comigo, mas se ele acertar, ele vai me matar. Não sei se essa fruta é muito boa contra a Kitsune, porque eles ficam correndo demais até acertar algum ataque. De novo aquele... De novo aquele... Olha, o Kitsune virou... Ver se eu consigo pegar um bountyzinho aqui. Não. Olha, o cara roubou o bounty. Deixa eu ver... Hum... Tem que estar de V4. Achei que a minha V4 não está carregada, não? Achei que estava carregada já, velho. Aquele cara ali que está... Achei que a minha V4 carregou. Vira, 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 vira. Quase que eu morri. Eu não gosto tanto de ficar dependendo do G4, mas... Acho que geral aqui a minha V4 acaba morrendo à toa. E nem escreveu. Hum... Consegui. Será que ele morre? Acho que não. Ele está tentando fugir. Vamos ver se ele puxou daqui. Puxa não. Entendi porque ele virou V4, velho. Esse é um ataque que pega ele. Pega esse daqui, mas tem que estar aí embaixo. Aí, consegui matar. Chegou um usuário de... De Sol, se eu não me engano. Faz tempo que eu não jogo contra um usuário desse. É raro ver alguém usando essa fruta, velho. Milagre, mas eu estou de V4. Eu não vou conseguir tirar um PVP com ele bom, mas acho que ele quer vir para cima ainda assim. Ou não? Consegui pegar ele. Ele ainda tentou. Acho que o Kitsune vai vir de novo, velho. Vai não, vai não, vai não. Não queria estar de V4, mas aqueles caras ativaram o V4. Melhor agora o V4 do que morrer junto com eles, né? Será que alguém mais alguém aqui? Acho que não. Caraca, esse cara estava tudo no PVP do nada. Os malucos só sonem, velho. Rapaz, é demais. Ó, veio um Kitsune aqui, o User. Será que ele vai 2v1 ou ele vai correr? Ah, não. Acho que ele está levando um amigo dele. Será não? Acho que não. Hum, não consegui pegar. Caraca, um Kitsune montado é uma droga nova para mim, né? Será que o clique funciona? Deixa eu ver se funciona. Caraca, um Kitsune e um Drago contra mim. Aí complica com o meu rap. Mas o ruim da droga, se tu estiver aqui desse jeito, tu vai ficar... Hum, esqueci do Kitsune, ele voltou. Mas como é que eu vou fazer? Ah, poxa, eles não estão de aliado, não. Eu quero acabar com esse daqui primeiro. Será que eu morro? Eu consigo dar clique, não é? Não, ele vai virar V4, não é? Vai virar V4. Peguei. Falta o Kitsune só. O Kitsune vai ficar correndo agora? Falta aqui o Kitsune. Aham, acabou a transformação. Ih, eu estou sem o R carregado. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui com ele. Ele vai ficar correndo. Peguei? Peguei. Matei. O Drago veio de novo? Não entendi esses caras aqui, se eles são de área, não. Porque agora o Drago estava montado em cima deles. Será que agora eles vão acertar tanto? Ah. Outro time, essa fruta não se mostrou muito coisa agora. Mas agora contra o Drago no Kitsune... Vai conseguir ir? Hum... Acho que ele não vai estar esticando esse daqui não. Espera. Ele esquivou. Ele está de se borre. Deixa eu puxar de novo. Dá clique. Olha lá. Caraca, agora eu sinto o gostinho de ficar dando clique nos outros quando você está de ice, velho. Mas eu não consigo fazer isso ainda. Será que ele vai vir de novo? Ele cansou. Vem, Dragãozinho. Eu não sei que combo ele está usando. Ah, ele está usando o combo meta, velho. Só que ele... Parece que ele não sabe usar. Ele geralmente começa usando... Vai vir de novo o Kitsune. Será que o Kitsune está ativo? Não. Está não, está não, está não. Mas já que não tem mais ninguém aqui, eu vou procurar o servidor para ver se eu consigo tirar mais um PVP. Acredito que não. Está difícil achar um servidor que as pessoas estejam tirando PVP. A sério, né? Não comer esses dois aqui? Ou será que o Dragão vai vir de novo? Acho que não. Olha, ele vem. Ativou o PVP. Será que eu consigo matar? Não, não consigo não. Ah, o Kitsune veio de novo. Vai atrapalhar? Ah, eu vou morrer. V4, V4, V4. Não gosto de ficar dependendo tanto de V4, mas... Pô, Kitsune um... Um usuário de Dragon é complicado, velho. Ainda mais quando eu estou de pirata. Eu estou de marinha, eu não estou de pirata. Eu não entendo porque esse cara está toda hora virando... Virando Dragon, sendo que ele fica vulnerável. Eu estou de coisa de clipe. O Kitsune não tem quem dele virar transformação, mas o Dragon, velho... É melhor usar a fruta em si do que... Caraca, vai correr Kitsune. Peguei. Quase. Vai puxão. Desce Kitsune, desce. De novo Dragon. Peguei. Esse PVP não vai durar muito aqui então. Eu vou provavelmente terminar esse PVP e procurar o servidor aqui. Eu peguei 3 barra 3 desses daqui então... Ah não, tinha esse daqui ainda. Achei que eu tinha pegado ele. Eu esqueci que ele está com essa raça, velho. Ai, consegui matar ele, né? Acho que eu só matei por causa do clique, velho. JnBot é teu. Caraca, eu estou JnBot, velho. Estou errando os ataques e todos os caras ainda me chamam JnBot? Lowscript report, pô. Eu errando os ataques e mais que todos os caras me chamam JnBot. Ainda é complicado, né? O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou deixa o like, se inscreve. Comenta mais compas para eu estar trazendo o canal. E até o próximo vídeo.